Bora lá, Tanque. Espera aí, deixa-me carregar. Já fui, já fui. Agora para lá de atacar. Estás a ver aqui no chão. Olha, tu podes curar o boss. Aqui no chão tens aqui umas bolas. Estas são poison zones que me vão matando. Isto faz mesmo nada de dano. Hás-te experimentado estar aqui em cima um bocadinho. Ah, correste, ok. Olha, friend, não mataste a Valkyria, portanto acabei de ser levado para o infinito. Portanto, não morres agora. Mata aquela ta a ir para ti, mata aquela ta a ir para ti. O que? Eu não vejo ninguém a vir. Não vejo ali em cima, à tua esquerda. A vir uma Valkyria. Olha duas em frente. Ok, estou a ver, estou a ver. Ah, tu está puxado. Não. Vem longe. Ai, tu e eu. Para o infinito e mais além. Ok, portanto, tu como sniper, é o teu trabalho matar as Valkyrias. Ok, ele agora fez reset. Estou... Ah, não. Ah, desculpe, friend. Já vem aí uma. Estou a tentar afastar-me. Estou a tentar matá-la. Ok, já foi. Cuidado, mexe. Estás a morrer. Ok, despedi-lhe um carregador aí em cima. Ai! Ok, aguenta-te, aguenta-te. Fica aí. Estou a fazer rato. O que? Porquê? Bora lá. Já sabes. Keep moving. Keep moving. Não me acertes. Vem aí a Valkyria. Ok, estou a apontar para ela. Ai! Morri. Como os dois. Estás a vindo em cima de 20, pois eu me falo. Bem, bora. Ok, eu vou... Olha, a Valkyria vem aí. Valkyria vem aí. Ok, estou a apontar para ela. Ok, estás a usar shotgun. Cuidado, cuidado. Ele está a ir a ti, friend. Ah, vai ter... Ok, boa, boa. Mataste-a, mataste-a. Oh, o que é que foi isso? Cuidado, esses fomos explodem. Os fomos explodem. Put, ainda estamos no jogo. Agora é assim. Estou a curar, estou a curar. Put, mas sabes o que é que é o pior? Ai. Ok, calma. Vou-te curar, vou-te curar. Não, está bem. Ok, ok, ok. Qual é o pior? Agora há uma... Deve estar em cima de uma Valkyria. E tu estás em cima de uma... Vêm duas Valkyrias agora! Mataste o boss! Boa! Bora, olha aqui. Grande lute agora. E há aqui grandes hares, estás a ver. Uh, legendário já. Sim, tal, tal. Podes ter as três armas a recarregar ao mesmo tempo, é bem giro. Então, há Fighter. Tem assim estes dodges. Tem um charge. Se ele alternar entre os vários ataques que tem, ele depois faz uma espécie de um combo. Faz assim que faz dano ao E. Entretanto agora vou morrer, né? Tchau. Tchau. Tchau.